Olá meus queridos, olá pessoal, finalmente vamos para a Disney, estamos no caminho, Disneyland Califórnia, estamos indo agora e vocês vão acompanhar com a gente toda essa primeira vez nossa, né Fá? Vai ser a primeira vez de todos nós na Disney, eles ainda pequenos, nós já com muita experiência, mas é a nossa primeira vez, vai ser a realização de um sonho, pois é, a gente sempre quis ir desde pequeno, né, e vai ser a realização de um sonho mesmo, e vocês vão vir com a gente pela primeira vez, e a primeira vez nunca se esquece, né, essa é a primeira vez que vai ser especial mesmo, você acha que sempre vai ser especial, mas acho que a primeira vez é inesquecível, né? Fala que quem vem uma vez sempre quer voltar, né? Pois é, vamos lá, vamos junto com a gente, a gente vai mostrar tudo, vamos nessa, olha isso, muita gente está indo, então você vai seguindo o fluxo, vai estar lotado hoje, hein, hoje é domingo Se você não sabia, é só seguir o fluxo, vai seguindo que você chega Eu falava que era só seguir o chapéuzinho do Mickey Segue o chapéuzinho do Mickey, vamos por aqui O legal é que o caminho até a Disney já é interessante, eles já fazem um caminho agradável para você ir, né, porque todo mundo está hospedado nos hotéis aqui perto, então a pessoa já vai a pé, é um caminho agradável para você chegar, é muito bacana Acabamos de passar pela segurança aqui naqueles revistas, agora a gente vai validar o nosso ticket, né? Como a gente comprou pela internet, no próprio site da Disney, o ticket está no nosso telefone, então ela falou que é só mostrar e aí depois a gente vai ganhar um ticket mesmo, esse código de barras aqui Vamos lá? Vamos lá Aê, entramos, aê, Erick, a moça da porta foi muito simpática, né? Sim, ela parou tudo, explicou tudo para a gente Ela sabe que é a primeira vez, então ela explica tudo, uma belezinha A moça explicou, inclusive, como funciona o Fast Pass, ela falou quais eram as atrações mais populares, né, para a gente fazer o Fast Pass Vamos lá, agora o momento da entrada aqui, ó A gente vai deixar o mundo normal e entrar no mundo da magia, assim que a gente passar por baixo, esse é o momento da magia, a magia acontecendo Olha aí, estamos dentro agora, e aí pai, e a emoção? Calma, né, vamos entrar aí Calma Olha lá o pateta, olha lá o Pluton Eu confundi o Pluto com o Pateta Olha a Lorena No, 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 não A Lorena quis arrancar a língua do Pluton Oh, olha a sua rua aqui Vou ir na montanha russa Ah, a Lorena vai na montanha russa Olha lá o castelo da princesa, Lorena Pode checar aí Eric Uh, Star Wars lá Estamos na Tomorrowland aqui Olha aqui a atração Que eu estou louco para ir, inclusive No Star Wars Só que ela tem horário, parece Ela é uma atração mais de horário marcado Bem que a fila está grande aqui A gente vai escolher o que a gente vai primeiro Na verdade, assim, não sei qual é a melhor estratégia Se é você ir primeiro lá nos de cima Que o pessoal comece mais nesses de baixo Que são mais perto da entrada Mas a gente vai escolher um aqui para ir E vamos lá Mas é muito legal Eric, primeiro brinquedo, qual é? Bussai Tier Aê! Bussai Tier, nosso primeiro brinquedo Vamos lá, estamos na fila aqui Estamos quase entrando, Eric Bussai Tier Olha só É legal que as filas também são temáticas, né? Então, ó, bem grande aqui uma pila tem Só que tudo temático Não pode ser fazer pra desespera Isso é muito divertido Oh, arminha Vamos lá, Eric Ó, estamos com a arminha aqui Vamos atirar aqui, ó Vai lá, Eric Atira no robô Atira no Z, ó Atira no Z do robô Vai lá Acertamos Olha, Eric Que massa Aqui, aqui Atira, atira Ah, acertamos Explodiu Aê Ah, explodiu Olha aqui Olha aí, que genial Aê, meu irmão Aê, meu irmão Aê, meu irmão Aê, meu irmão Aê Aê, meu irmão Aê, meu irmão Uh, o efeito especial O efeito especial Atira, Eric Atira no pilão O efeito especial O efeito especial O que você achou? Gostou? Quantos pontos a gente fez? Eu não vi nossa pontuação não, não sei o que estava. Onde estava? Na sua frente não, o painel do carro não tinha falado. Ah, eu não vi. Você não estava contando os pontos que você fazia? Não, eu estava atirando nos inimigos lá, você não é, eu vi que um monte de inimigos explodiu. E aqui tem as fotos, ó, da gente na jornada, tá vendo? Se for a primeira vez que você vier, você para em qualquer loja e fala que a primeira vez, eles se dão o bottom, ó, eles se dão o bottom de primeira visita, tá vendo? Olha aí, Lolozinha. E aqui é a loja do Star Wars, a loja é bem legal, só que o preço dos produtos, comparado com os produtos que vendem em outro lugar, os produtos são mais caros aqui, né? A gente vai no Space Mountain, agora a gente vai usar o Fast Pass, ó, tem uma fila especial. A gente insere o ticket aqui, ó, e aí sai o Fast Pass. Vamos inserir para os quadros, tá 70 minutos de fila, sai um ticketzinho com a hora que você tem que voltar aqui. Então, você tem direito a esse Cheat, é um Cheat, né, Eric? É um Cheat na fila aqui. Vamos lá. O Eric achou um outro Fast Pass aqui no chão, só que não é válido. Que não é vale. Então, provavelmente, se você coloca o ingresso e não puder mais fazer Fast Pass, ele avisa que você não pode mais fazer. Compramos uma pipoca aqui do Mickey para a criançada não morrer de fome, né? Só que a dica é a seguinte, traga a sua comida, porque custou 11 dólares um saquinho de pipoca desse aqui, meus queridos. Estamos aqui na fila do Nemo, o submarino do Nemo. A gente que é velho, a gente foi na cidade da criança. Nossa, né? E tinha um submarino. Na cidade da criança. Só que esse daqui não tem muito a ver, não, é uma coisa mais tecnológica. No app, tá falando que a fila aqui tá uns 15 minutos, mais ou menos, ó. Só pipoca, Lorena. Abraçou a pipoca. Mas a fila tá comprida, hein? O app que tava falando 15 minutos. Só que agora, lá na frente, atualizou pra 40. É um submarino de verdade, hein? Sério? Sério? Submarino. É um yellow submarine. Tem as cadeirinhas aqui que a gente abaixa, olha lá. A gente senta enfileirado aqui, ó. E aí o pessoal tá entrando do outro lado também. E aqui ainda tá bloqueado. Bloqueado. Vamos ver. E aí, Loreninha, tá feliz? Você vai dar um submarino? Ah, que legal, amor. Eu acho que vai passar um peixinho. I'm on air, I'm on air. Eu não sou o que é isso. Eu não sou o que é isso. Eu não sou o que é isso. Muitos preços vão estar comemorando em este carro. Inclusive o digestivo satan. Oh, não! Eu sou o que é o Nemo. Dude, olha isso. É muito lindo. É tão lindo. É muito lindo. Nemo, onde você está, Nemo? Vão para o Nemo. Eu conheço uma água. Explodiu! Explodiu! Olha! Olha! Eu encontrei um fogo. É um fogo. Eu encontrei um fogo. Eu encontrei um fogo. Olha! Vulcão, ele. O que é o fogão? 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 Fua! Oh, oh! Eu encontrei um Chico! Nemo! É Nemo! Nemo! Nemo, Veja o fogão. Dê-me um fogão. Vá! Nemo! Veja o fogão. Eu acho que o fogão! É o fogão! O que vocês acharam? O que vocês acharam? Começou bonzinho e depois virou de terror. Começou bonzinho e depois virou de terror, né? Imperdível mesmo. Tem que vir, né? Porque assim... É até um plot twist, né? Você não espera. Você acha que vai ser só aquele negocinho que começa e depois te surpreende. Muito legal! Muito legal mesmo! Porque eles misturam a realidade com imagens. Sensacional! Estamos na fila agora de um brinquedo chamado Autopia. Que é um brinquedo de carrinho. Vamos ver como é que é, né? A fila estava curta e a gente resolveu entrar. Olha! Ele deu o driver's license pro Eric, ó. É um simulador de congestionamento, né? Pelo que eu tô vendo aí. Após o cinto. Prende aí. O Eric que é o motorista hoje, hein? Vamos ver! Olha! Olha, Eric! Eu tô dirigindo de verdade! Tá dirigindo de verdade! Tá dirigindo de verdade! Olá! Olha o robô aqui! Tá aprendendo a dirigir? Aham! Olha! O Eric que fez barbeiragem! Ai! Olha! Dá pra bater! Olha só! Barbeiragem! Barbeiragem! O Eric é folgado, porque o pai dele que tá pisando na aceleradora aqui, ó. Vamos fazer o congestionamento aqui! Uh! Eric! Ó! Paramos, ó! Parar no lugar certo! Grande motorista, Eric! Quero ir de novo! Deu muitas porradas aqui! Vamos ver a Fabiana e a Lorena chegando agora! Quem dirigiu? Quem é que dirigiu? Quem é que dirigiu? O motorista! O motorista! Dirigiu? Estamos aqui em outra terra! Eu acho que é o Fantasyland essa daqui! Qual é? Fantasyland! Fantasyland! Olha a xícara aqui, ó! Essa xícara é boa pra dança de vômito! Estamos aqui no Alice, o País das Maravilhas! Vamos lá! Chegou nessa vez! Vamos no próximo carrinho dele! Olá, Lorena! Mamãe! Olá, Alô! Vamos entrar na caverna! Surra, Eric! Entrando na caverna! Olha, olha! Olha o mundo maluco da Alice! Olha! Olha que bonitinho! Olha a gata, a gata! Olha! Ah! A vermelha! Olha! Tonghi! O que? A perdida chance? Olha! 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 Olha Olha! ان Flutter O que é isso? Aquecer! O que é isso? Aquecer! Tá gostando? Eu gosto dos bumps. O Eric gosta dos bumps. Vamos entrar no túnel. É hora do chá. É hora do chá. É hora do chá. É hora do chá. Muito bom! E aí, que cachorro? Muito bonitinho. É escuro. E ele é muito iluminado. Você não vê mais nada. É muito bonitinho. Olha essa baleia aqui. É a baleia do Pinóquio. Como chama essa baleia? Que morbidique. É a Cleo. A baleia Cleo. Olha lá o pessoal. O pessoal vai entrar na boca da baleia. Olha lá. A baleia comeu o pessoal todo. O sonho da Fabiana era ir no Dumbo. Porque ela sempre viu, né? O Dumbo no Bozo, essas coisas. Ela sempre quis ir no Dumbo. Só que aí ela foi ver. Agora eu tava desesperada pra ir. Ela foi ver o tamanho da fila. Quarenta minutos. Quarenta minutos não. Depois eu vou. Eu vou. Todo sonho tem seu limite, né? Vamos lá. Essa seção Fantasyland é uma seção mais antiga aqui do parque, né? Então, os brinquedos aqui são mais clássicos mesmo. Os mais antigos. São desde o começo, né? Desde a época que inaugurou a gente. Fala como ele chama esse? Toad. Mr. Toad Wild Ride. Mr. Toad Wild Ride. Lorena, qual é o Toad que você conhece? Do Mario, né Lorena? Esse é o Toad que a criançada conhece hoje em dia. Por isso que essa fila tá bem curtinha, inclusive. A gente não conhece, mas ela é clássica. Vamos ver. Boa noite! Vamos ver! Vou ver até lá. Vamos ver! Vamos ver! Bem-vindo e... Oh, não! Nossa! Maluco! Olha a Maluca! Ah! Ah! Stop! Ah! Stop! E aí E aí Surdeu a parede Surdeu tudo E aí Olha a Erika Boa, mina Olha lá os monstros Diabinha, olha o diabinha Que legal Que legal Que legal E esses daqui é meio que realização Do sonho, eu sempre quis Quando era pequeno e eu sempre via Esses brinquedos aqui ó Aquele monstro lá no final, não sei se apareceu Também desfocado de vez em quando Dragão era E no final aquele monstro eu sempre via E sempre queria ir Olha isso aqui no sonho Que legal É legal esses daí mais antigos Eu tô mais emocionado com esses mais antigos Vamos lá De vez em quando a imagem talvez fique meio desfocada Do brinquedo O foco acaba se perdendo de vez em quando Mas é, acontece Mais um dos clássicos agora Agora vamos da Branca de Neve Também é um que eu sempre quisia hein Você sempre quisia também quando era criança? Aventuras, não é? Aventuras assustadoras da Branca de Neve hein Vocês tão vendo que a gente nem mostra as crianças direito né Na verdade as crianças aqui somos nós né As crianças são o papai e a mamãe hoje Olha Eric A maçã da bruxa Olha lá Já tem um clima Uuuuh Olha o clima Muito bom É a casa da bruxa Tem a receita pra maçã envenenada Olha lá O pessoal joga dinheiro de verdade Olha lá A bruxa já tem muito dinheiro Eu não vou jogar mais não Vamos lá Branca de Neve Deixa eu ver com a loreninha atrás Olha aí Olha aí O que é horror Eu não vou jogar mais O que é que é a vida de tudo? Olha aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a gente está indo para o Pinóquio Inclusive era um dos meus desenhos favoritos da minha infância Vamos ver se isso vai corresponder à minha expectativa de infância E é um dos mais antigos também A gente está indo numa sessão só de antigos agora A fila dessas atrações antigas estão muito curtas Olha aí que emoção Vamos lá Essa fila aqui ela é muito legal Porque ela entra, ela dá umas voltas Olha o caminho aqui Aqui tem uma passagem Aí aqui tem essa portinha E aí ela dá uma volta, vai pra lá e entra Vamos lá aqui Vamos ver o Pinóquio Sonho de infância Eita Nossa Nossa Olha o Stromboli Uh, estou me nojala, na gaiola Olha o grilo, olha o grilo Uh, Eric, o Pinóquio vai virar burro Um, dois, 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 dois Oh Eric Virou o moleque virando burro Eric Virou o burro Olha, virou tudo burro Eric Virou tudo burro Vamos sair desse lugar Oh Eric, vamos entrar na baleia Na baleia, atenção Oh baleia Oh Gepetto, Gepetto Olha o grilo aí A casinha do Gepetto Oh fada azul Olha a mágica Eric Qual é o efeito especial? Você viu? Que genial Olha que genial The end Olha só Muito bom Muito bom Nossa, o mais emocionante pra mim Quase chorei Falando sério Quase chorei Tô brincando não Esse aqui foi Esse foi emocionante Final lá com a fada azul Quase chorei Foi emocionante Você viu a fada azul no telograma? Oi É a nossa primeira vez É a nossa primeira vez É a nossa primeira vez Me emocionei, Fábio Me emocionei, Fábio Me emocionei mesmo Pior que o olho Eu vou assumir Vou falar a verdade O olho enche de lágrima É sério Mas aí a gente segura Vou chorar Mas o olho enche de lágrima É impressionante É impressionante A gente sempre quis vir A gente nunca pôde vir Entendeu? Desde que a gente Era menor que você, inclusive Mas é realmente É emocionante Bom, agora a gente Vai ter que ir lá voltar Que o nosso Fast Pass Tá quase na hora Mas a Fabiana precisa comer Senão ela desmaia De fato Nossa, é a Small World Olha lá Daqui a pouco a gente vai pra lá Vamos primeiro no nosso Fast Pass Que pra gente ver Vamos lá Voltamos aqui, ó Ele tá em 100 minutos de espera Ele deu um negócio A gente vai fazer um negócio Chamado Sweet Ride Sweet Sweet Ride Sweet Ride Sweet, isso Essa é a pronúncia correta É o seguinte Como a Fabiana tá com a Lorena Dormindo Então ela vai me esperar na saída Quando a gente sair Ela vai poder entrar Com eu Sem esperar na fila Nada Só que assim Na verdade a gente tá com Fast Pass Aqui Essa daqui tava com um tempo de espera De 100 minutos Mas agora a gente Vai esperar bem pouquinho, Eric Olha o tamanho da fila Quase ninguém mesmo Esse pessoal é só do Fast Pass Tá vendo? Então isso vale muito a pena Só pode usar um outro Quando você usar o anterior Você pode pedir um outro Pra uma outra atração Tá o Almirante Alkbar aqui, Eric Qual que é o chavão dele? É um outro Almirante Alkbar Vamos lá Vamos lá É um outro Uh, Eric Que genial Olha o Almirante Uh, Eric Estamos numa análise rebelde aqui Muito legal, muito legal o clima aqui Nesse caminho Muito bacana Ela aparecia toda fila Como a gente foi com Fast Pass Olha só A gente basicamente pulou todo o caminho High Speed Roller Coaster in the dark Olha só Vamos lá Vamos lá Estamos entrando na... Uh, nossa Eric Eric, olha isso Olha isso O negócio é gigante O negócio é faraune Nossa, muito impressionante isso Olha o tamanho E o Eric perdeu o sapato, Eric Perdeu o sapato Vai viajar pro espaço sem sapato Olha o bagulho disso Ele tá tendo só um enfeite, na verdade Olha aqui, ó O ride tá lá embaixo Impressionante mesmo Dá pra entender porque que é concorrido Vamos ver se a atração é tão boa assim Vamos lá, vamos lá Preparado? Muita emoção? Vamos lá Uau! 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 Eu amei! Uau! O cara é de novo! A gente vai de novo? A gente vai de novo? Nossa! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Você filmou aquela parte maluca? Filme aí Só que vai tá tudo preto, provavelmente Não deve dar pra ver nada Eu deitei filmar, meus queridos Mas provavelmente vai ser tudo escuro Mas... Vocês viram um pouquinho aí pelo menos, né? Agora que eu vou deixar a Fabiana Nossa! Eu tô zureta aqui Tô até zureta Tô até zureta Ui! Ui! Muito rápido! Olha assim! Hahahaha Ele vai de novo... Ele vai de novo... Ele vai de novo... Eu não vou desllular! Eu gostei! Eu vou desllular! Hahahaha Hahahaha Como assim? Hahahaha Uuu! Eu vou desllular! Os outros, resiste ele!! Não é! Você sabe o meu falar? Agora vai ser o seguinte, sobrou mais um festa espécie que a Lorena não usou. Eu acho que eu vou de novo, né, esse daí vai gostar do Horst. E a criançada e a Fabiana vão comer alguma coisa. Eu vivo de Disney, meus queridos, eu não preciso comer. Quanto custou essa pizza, Fábio? Foi R$7,50 essa daqui. Fica a dica, você vem aqui e traga a comida, vale mais a pena. Eu não vou comer, não. Me alimento de infância. É verdade, é verdade. Vamos ver até quando eu aguento. Por enquanto eu tô aguentando. Pro pai ter mão de vaca, sobe o restinho da pizza, pelo menos pro pai não morrer de fome, né, não cair no chão. Tudo bem, então tá suficiente. O que me importa agora é ir mais brinquedo. Então vamos lá. Você sempre vai ficar até meia-noite. Então, eu não sabia, fica aberto até meia-noite mesmo. Vamos ver, vamos ficando. Bom, eu já chorei, agora eu quero que a Fabiana chore, tá? Até agora ela não chorou. Bom, eu já chorei duas vezes já. Eu já chorei e eu acho que ainda vou chorar mais ainda. Provavelmente quando a gente for no Piratas do Caribe e quando for na casa assombrada, aí eu vou chorar muito. A Fabiana quer mostrar os balões, ó. A gente vai na atração que eu mais queria ir na minha vida, desde que eu nasci. E a Fabiana, só de entrar na fila, já deu uma choradinha aqui, hein? Vou entregar aqui pra vocês. É que... Eu queria ir lá. Vamos lá. Obrigado.